e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade frost punk vou fazer novamente essa bosta nesse leste alta eu fiz besteira e eu vou ter que então a primeira vez que eu jogo esse cenário porque ele muda completamente a dinâmica do que estava acostumado né então ainda ainda eu tô aprendendo a pegar recurso o que o que ferra nessa jogabilidade é falta metal ferro né então eu tenho que ver uma forma de como eu faço para conseguir mesmo assim o jornal de eufimia mcclough assistant engineer at imperial exploration company it's been five weeks since we have left the familiar walls of birmingham behind weeks of uncertainty of struggle of hope and finally we have reached the shores we had three deaths so far or small price for progress as i.e.c. called it e eu tenho que construir o gerador antes de chegar o inverno mas o problema é que os trabalhadores eles ficam fazendo greve né mas agora eu tenho que me lidar com isso aí eu vou ter explicado pra vocês durante a vim e o vento, o vento, parece inevitável e aí 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 é o todo então tá tudo tudo bem tudo beleza e aqui é o seguinte aqui e aí eu tenho que focar na motivação porque motivação ele faz a produtividade subir bastante entendeu entendeu então é é é isso que tem que fazer e aí 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 a primeira coisa que tem que fazer e aí e aí e o workshop e aí 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 o que é mais que tem que fazer o o que é o que é hoje Tem que fazer comida, aí tem que fazer essas bostas de barraca, porque os caras vão começar a chiar. Aí tem que fazer o livro das leis, ó, livro das leis. Primeira coisa, administração. Capela, fazer capela. Capela, vou fazer a capela. Vai ter que fazer um workshop, cara. Que que é isso, que que é isso? Eu vou fazer um workshop, workshop, workshop. Precisa de quanto? 15, 15 de madeira. Eu vou fazer um workshop? Tô. Cookhouse. Aí eu vou ter que fazer comida, cookhouse, medical post, eu vou ter que fazer barraca. Muita barraca. Esses caras são muito frescos. Aí. Aí, vou botar engenheiros no máximo. Né? Agora eu vou ter que fazer... Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Profile Manufacturing. Esse aqui. For docking... Fast Gathering. Vou fazer... Profile, vou fazer Fast Gathering. Ai, será que eu faço isso? Fast Gathering. Não, 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 não. Por que parou? Por que parou, cara? 8x18 Por que parou? Eu não tô entendendo... Aí eu vou ter que fazer só mil, só mil. Ah, bosta. Barraca. Barraca. Braca. o 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 chato belezinha agora vou fazer docas docas a bosta a o 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 tem que fazer isso aqui 50 de madeira acabou o 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 Vou colocar aqui, madeira. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, gente. Vou colocar aqui. 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 Beleza. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Madeira, madeira, madeira. Tem que fazer tendas. Eu não posso enrolar mais Comida Comida Tem que fazer isso aqui 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 Vocês malditos Folks Enough work for today Não tem que fazer isso aqui Não tem que fazer isso aqui 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 Beleza Beleza Agora o próximo Vou ter que focar nesse aqui Ah cara 50 de metal Tem que fazer isso aqui Ah que buce Ah que buce Vamos lá. Vai ter que fazer segurança, senão vai cagar tudo. Estou atrasado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou quatro dias atrasado, cara. Eu vacilei. Eu vacilei. Vamos lá. 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 Estimulações mudaram. Ai, Vassilê, Vassilê, Vassilê. Vai, Vassilê, Vassilê, Vassilê. Vou ter que fazer mais uma casa. Ah... Shifty structure, shifty structure. Vai ter que fazer ventura. O que é isso? O que é isso? Vintilação 50 de steel, caramba participants Vintilação Beleza Est steps Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. New rules are in place. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vai ter um acidente daqui a pouco. Ah, tô atrasado, cara. Eu vou ter que fazer a ventilação. O gerador... 60, 50... Cadê o estil? Cadê o estil? Você vai ter que ser? Não. Você vai ter que ser? O que foi? O que foi? O que foi? Vamos lá. 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 Tá atrasado, cara. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Atenção! Regulações mudam! Ah, caramba! Agora eu nem entendi, cara. O que eu devo fazer aqui? Eu não consigo aço. Atenção! 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 25 de metal Beleza, veio pelo mundo. Aêêêê. Ah, estou fazendo ventilação. Aêêê. 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 Aêêêê. Aêêê. Aêêêê. Aêêê. Aêêêê. É ת Pavis. Aêêêê. Aêêêê. Ai, que bosta. 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 New regulations. Time to rest. New verdict. Time to rest. I... 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 ... I... 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 São meu, são meu. São meu, são meu. São meu, são meu. São meu, são meu. São meu. São meu, são meu. São meu, são meu. São meu. São meu, são meu. Machineshop. 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 30 de madeira. Machineshop. 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 Não sei o que é isso, mas deve servir para alguma floreça. Eu estou sete dias atrasado. 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 Profile Fá que bosta Tower Pumps Excludio Fá que bosta Fá que bosta Fá que bosta Fá que bosta Ah cara, vou ter que usar shit Bom é isso gente, não consegui Espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like, seu like, seu like, seu like, seu like e se inscreva no canal Valeu